Já vamos pegar esse de Rondônia agora É, vou colocar Sátima Viver na manhã do Rosário em cima dele Isso não é verdade Sabe, porque até tirei o sarro da Clara antes e fica procurando o que fazer faz o movimento das mulheres contra o filho da puta É, é isso De grelho duro lá do nosso partido Caralho Se tu disse pra ele pegar o apoio dele esse vagabundo, enfia no cu dele enfia no cu É ele que fiz com essa porra Desse caralho Desse contato dele que ele tem Quando a gente precisou dele ele não se meteu Obrigada